Uma forte colisão de trânsito foi registrada ontem, aliás, no sábado, hoje de manhã, hein? Um dos veículos tombou após a batida. Foi registrado no bairro Brasília, aqui em Gascavel, foi na rua Ciro Montedo, cruzamento com a outra via que não tem ele. Mas, enfim, foi um acidente lá, houve um capotamento, e você vai ver que os carros bateram, né? Um deles capotou um veículo Clio, como você vê na imagem, um veículo Renault Clio. Houve uma mulher que ficou ferida, precisou ser atendida e levada para o hospital. E lá no hospital, ele... essa pessoa receberia atendimento, é uma mulher, tá? Agora tem um detalhe, também tem uma foto ali, que parece que na batida um cãozinho fugiu. Isso porque o Clio... é, não era o cachorro dirigindo, né, gente? Não era o cachorro dirigindo, nesse caso, né? Cadê o cachorro? Já vai aparecer o cachorro aí? Aí, o dog! Aí, o dog! Não é o dog dirigindo! Se você encontrou, se você percebeu que esse cachorro está por aí, na vizinhança, o telefone é 999293711. Ligue e, enfim, ajude a dona, né, a proprietária desse veículo, a reaver esse animalzinho, porque ela, com certeza, naquele momento, estava entregando animal quando houve este acidente. Foi necessário usar um desencarcerador, porque uma pessoa, a mulher, ficou ferida, ficou encarcerada. Ela foi atendida e levada para o hospital. Coloca a fotinho do dog de novo pra nós, por favor. Por favor, só um detalhe, tá? Não era o dog que estava dirigindo nessa situação. O cachorro já ficou ferido, estava no quarto, estava lá para ser entregue lá no banco do passageiro. Aí, fugiu, tá? Meus amigos e minhas amigas, olha aqui, olha aqui, olha o cãozinho. Olha a cachorrinha, a cadelinha. Tadinha, assustada, né, nos braços da senhora que ajudou a socorrer lá.